Drogas foram apreendidas no Conjunto União da Vitória. Num bote dado pela polícia militar, os policiais conseguiram encontrar. E não foi pouca coisa não, viu amigo? Não foi pouca coisa não. Um dos carinhas, eram dois que estavam lá na beira de um carro velho, desse fuquinho aí, ó. Um dos carinhas conseguiu dar o pinote, mas o outro foi engatado e olha o que a polícia encontrou com esses infelizes. Policiais militares localizaram no Conjunto União da Vitória elementos que estariam vendendo drogas numa cara de pau sem tamanho naquele local. E a desconfiança se deu por causa do local onde eles estavam. Durante o patrulhamento, os PM se deparam com dois rapazes mexendo num veículo. Não tinha nada demais, né? Se não fosse a atitude estranha deles. Eles viram a aproximação da viatura e deram aquela circuitada. O carro não tinha nem motor, era um carro velho, uma sucata, e está ali abandonado. Está atrapalhando o trânsito, metade na calçada, metade na via pública. E o que suspeitou os policiais foi que, justamente, eles saíram correndo. Os PMs tinham que escolher um dos dois, né? Cada um foi para um lado, escolheram um e pegaram o rapaz de 21 anos. Voltaram para verificar o que estava acontecendo naquele carro. E embaixo dos bancos, o estoque dos traficantes ali da região. Crack, cocaína e maconha, tudo embalado, tudo preparado. Já estava em compartimentos, né? Que são usados para distribuir ali para as biqueiras. É o chamado PC. Todo esse entorpecente estava já compartimentado, pronto para ser vendido ali no local. Ainda tinha mais apetrechos, uma grande quantidade de balanças. Ainda aqueles utilitários que são utilizados para embalar cocaína, placaquinhos, os ependorfes, saquinhos de geladinho, que são usados aí para embalar também, né? Outro tipo de entorpecente. Tudo estava condicionado ali dentro daquele veículo. O rapaz disse que não sabia de nada. Diz que estava ali por acaso. Mora ali nas proximidades, do ladinho. E ele disse que o outro rapaz que estava com ele não conhece. Não tem a mínima noção de quem era aquele cara. E essa droga, ele nem sabia. Porque estava mexendo no carro, também não sabia. Então é muita coisa que ele não sabe. E é claro que os policiais sabem muito bem o que ele estava fazendo ali. Estava mexendo com as drogas. Não sabemos se ele iria levar essas drogas dali para uma biqueira, qual era o seu envolvimento no tráfico. Mas tem envolvimento. Ele recebeu voz de prisão, apenas 21 anos, não conta com passagens. E depois, né? A gente tentou encontrar a mãe dele para avisar. Ele disse que ela estava no posto fazendo exames. Ela nem quis chegar lá perto. Ficou com vergonha, ficou com medo, não sabemos dizer. Só apareceu depois. Estava muito longe, só observando o que estava acontecendo. Vai dizer que não sabia que o filho estava envolvido em coisas erradas? Não cola, né? Não acreditamos. Porque estava bem próximo à sua residência. Tem responsabilidade os pais nas coisas que os filhos estão fazendo. É coisa certa? É ou errada? A responsabilidade é dos pais de estar monitorando e de tomar providências. Denuncie, corrija, discipline. De alguma forma, tem que educar os seus próprios filhos. Materiais apreendidos e ele encaminhado para a delegacia. Uma grande quantidade de drogas apreendidas, crack, cocaína, maconha, também outros apetrechos, tudo apreendido, tudo conduzido para a delegacia, onde esse jovem foi apresentado ao delegado de plantão e foi autuado em flagrante.